Vocês querem entender o bagulho da DPI? Vamos lá. Eu quero que vocês entendam um conceito que é o seguinte. O que acontece? Eu uso 1600 DPI com 033 de Sense. Se eu vier aqui e botar 800 DPI junto com 066, então presta atenção, metade da DPI, o dobro da Sense. É a mesma coisa. Agora a gente volta aqui, bota 1600, 033, mesma Sense. Só que, nesse vídeo aqui, o cara explica o seguinte, mano. Ele faz dois testes. Esse primeiro teste aqui, ele faz com 16000 de DPI e a Sense 0,004. E ele mexe o mouse devagarzinho e é isso que acontece, ó. Ele consegue arrastar exatamente onde ele quer, tá vendo? Clean, liso. Daí, ele volta pra 100 de DPI e multiplica a Sense dele por não sei quanto pra fazer o mesmo efeito que eu acabei de mostrar pra vocês, a mesma Sense. Só que essa diferença brusca de 16000 pra 100 de DPI acaba acontecendo isso, ó. Tá vendo? Ao invés de você traquear smooth, ele vai pulando pixel. Por quê? O que que acontece? O sensor do seu mouse funciona desse jeito. Ele vai ler tantos pixels por polegada. Então, 100 pixels por polegada, se você mexer o mouse muito rápido ou devagar, ele vai acontecer isso. Ele não vai ler todos os pixels que tem na sua tela. Exatamente como tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não tá em câmera lenta, não tá nada. Ele só tá mexendo o mouse lento. Aí, o porquê que eu dobrei a minha DPI de 800 pra 1600? Por quê? Porque se tem diferença de 100 de DPI pra 16000 de DPI, por mais que seja micro diferença de 800 pra 1600, tem uma diferença. Mas aí entra outro assunto que eu não sei se é mito, eu nunca testei. reza a lenda que acima de 1600 DPI rola um input lag, tá ligado? Então, fiquei no 1600, tá ótimo. Foi muito simples pra mim mudar isso, porque eu dobrei a DPI e dividi por dois a Sense, tá ligado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí